Salve galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo aí, só que hoje não é uma partida, hoje nós vamos aprender aqui a participar do Mana Trades, né? O Mana Trades é um site de aluguel de cartas, é um site que todo mês tem um Mana Trade Series, né? Que é um torneio assim de um formato diferente, e no mês aqui de junho é o mês do formato pauper, meu amigo Martinês. Exatamente, galera, sou o Martinês aí, e hoje nós vamos ver aí, todo mundo já ouviu falar disso aí, o tal do campeonatinho do Mana Trades, que dá 15 mil dólares de premiação, Fugete, quem não quer ganhar 15 mil dólares? Ah, cara, eu acho que 15 mil dólares aí eu conseguia pagar uma parte das dívidas, e aí no próximo a gente paga o resto, né? E aí, Martinês, como essa, eu não conheço o Mana Trades, vou ser sincero para vocês, eu nunca participei do Mana Trades, essa vai ser a minha primeira vez, e quem melhor para ter a minha primeira vez? Meu amigo Martinês, ele vai ensinar para mim e para vocês aí, nós vamos ver aqui como faz para se cadastrar e para se participar do jogar as partidas aí do Mana Trades, beleza? Beleza, gente, então vamos lá, a primeira coisa, eu gostaria de esclarecer uma coisa para vocês, vocês entram lá na página do Mana Trades, está lá, 15 mil dólares de premiação, inscrição grátis, mas não é muito bem assim, primeiro vamos entender como é que funciona, o Mana Trades, ele é um site de aluguel de cartas, então sim, você pode se cadastrar e pode jogar o campeonato de graça, tá? Só que a premiação, ela é distribuída de duas maneiras, uma, tem a inscrição para pessoas que fazem a inscrição grátis, né? Onde tem um prêmio reduzido e tem as pessoas que fazem a inscrição paga. Se você tem uma inscrição de aluguel paga na Mana Trades, qualquer que seja uma delas, que a gente vai ver aqui, aí a premiação é a de 15 mil dólares, né? Então, se você ficar em primeiro lugar, você ganha 4 mil dólares, caso você pague o aluguel da Mana Trades, e caso você não pague o aluguel da Mana Trades, se você ficar em primeiro lugar, você ganha 400 dólares, né? Basicamente, é o mesmo prêmio dividido por 10. Então, caso você tenha uma inscrição grátis, você joga, você pode jogar também, normalmente, só que o prêmio é reduzido, Foguete. Ainda assim, é um bom prêmio, né? 400 dólares. Ainda assim, é um bom prêmio para você jogar de graça, né? Vai que está num dia de sorte aí. Mas beleza, Martinez, no mínimo a pessoa pode ganhar aí, né? Se for campeão, 400 dólares. Mas beleza, eu sei agora que o torneio da Mana Trades, o Foguete vai deixar aqui na descrição o link para você entrar no Mana Trades. Beleza, e aí, como que eu me cadastro, sabe? Como que eu chego na minha partida e como que eu vou ser campeão disso daí, Martinez? Então, primeira coisa, vamos clicar aqui, né? Play Juni Series e a gente vai entrar no site da Mana Trades normal, né? Então aqui nós temos o site da Mana Trades e a partir daqui a gente vai ver, né? Aqui embaixo, né? Vocês fazem a rolagem, já tem os programas de aluguel. Aqui tem os programas de aluguel pago, tá? E aqui tem o programa de aluguel grátis, né? Que é o nosso caso. Então, vamos colocar aqui para escolher um plano grátis. Eles dão um plano grátis de sete tiques de aluguel de graça para vocês aí. Vocês podem alugar as cartas e ir devolvendo e pegando outras cartas, que também é uma boa, né, Figueiredo? Aham, claro. Alugar sete tiques aí ajuda bastante, né? E dá para fechar alguns decks. Vamos escrever, vamos clicar aqui, né? Colher o plano grátis. Vamos colocar o nosso usuário do MTGO aqui e vamos nos inscrever. Aí ele vai pedir para vocês fazerem o cadastro aí com o e-mail e tal. Vamos escolher o nosso Gmail aqui, né? Então, vamos colocar a nossa continha. Pronto, beleza. Tem que escolher um cartão de crédito, tá, gente? Então, aqui você escolhe e vocês cadastram o cartão de crédito de vocês. Podem cadastrar. Tem que ser um cartão de crédito internacional, mas, enfim. Uma pergunta, Martinez. Mesmo sendo um plano frio, onde você não gasta nada, você tem que cadastrar o cartão de crédito? Sim, você cadastra o cartão de crédito, tá? E aí, uma dúvida que alguns têm. Para que é o cartão de crédito? Eles fazem o cartão de crédito como método de segurança e eles debitam um centavo, tá, gente? Eles debitam um centavo da sua conta para verificar que o cartão é verdadeiro, vamos assim dizer, né? Ok. Então, cadastramos o cartão de crédito aí. Então, aqui vocês cadastram o cartão de crédito e vamos para o próximo passo aí, beleza? Beleza, meu amigo Martinez. Cadastrei o cartão de crédito aqui que eu peguei da minha mãe, né? Se eu debitar, eu debito da conta dela. E aí, beleza. Já estou pronto? Já podemos jogar ou não? Então, agora vem o segundo passo, que eles precisam verificar, né, a sua identidade. Então, a gente agora precisa verificar aí, colocar a nossa identidade para eles verificarem que a gente é a gente mesmo, né? Porque, enfim, alugar, o plano de aluguel é caro. Então, a gente sabe que é um método de segurança. Então, a gente vem aqui em Identity Verification, tá? Aqui você coloca o seu número de telefone. Lembra de trocar o país, tá? O nosso DDI 55, que é o do Brasil. Você coloca, coloca o seu número de telefone. Quanto mais informações você ganhar, você colocar é melhor, tá? Coloca. E aí, você vai clicar em Call Me. E aí, eles vão ligar para vocês e vão dar o número de confirmação. Vocês colocam o número de confirmação aqui. E depois disso, vocês vão colocar aqui a identidade de vocês, né? Vão clicar em Read, né? Eu li. Ninguém leu, mas a gente leu, né? Aham. E aqui você clica em Upload Driver's License e escolhe a foto que você tem aí no seu computador da sua identidade ou da sua carteira de motorista, tá? Beleza. E aí, finalizamos o cadastro no Mana Trader. Exatamente. Finalizado o cadastro do Mana Trader, gente, vocês esperam alguns dias. No meu caso, eu consegui a resposta no mesmo dia, tá? Sim, o meu também chegou no mesmo dia. Às vezes chega no mesmo... Geralmente chega no mesmo dia. E aí, você tem a confirmação. E aí, agora a gente vai para uma tela que já está confirmada, Foguete. Bora, então. Pronto, Martinez. Agora, eu já cadastrei o meu cartão de crédito. Eu já mandei aquela foto bonita do meu RG para eles. Eles ficaram admirados e me aceitaram. Agora a gente pode jogar. Exato, né? Então, aqui nós estamos no dashboard deles, né? Aqui tem algumas opções legais. Caso vocês queiram alugar decks, vocês veem o deck builder aqui, ó. Tem as opçõezinhas lá e vocês podem alugar até 7 tiques de grátis aí para eles. Mas é para jogar, né, Foguete? Vamos jogar. Para jogar, vocês vão clicar aqui em Mana Trader Series de junho. Lembrando, vocês podem jogar o campeonato do dia 1 até a última semana, né, do mês. Então, no último final de semana do mês tem o suíço e tem as finais, né? Uma das perguntas que muitos falam, Foguete, é como jogar, né? Antes de explicar aqui para a gente jogar, quando você entra em Mana Trader, você vem explicando aqui, ó, como que eu jogo, como que eu ganho, como que eu consigo a vaga. Então, tá aqui, ó. Para você conseguir a vaga, gente, em 10 partidas, você tem que ter 70% de winrate, ou seja, ganhar 7 de 10 partidas. Coisa boa, coisa fácil. É, moleza. Quem nunca. Abrir 7-0, quem nunca. Ou, se você jogar até 20 partidas, você tem que ter um winrate de 65%. E, se você jogar até 30 partidas, você tem que ter um winrate de 60%. Se você conseguir essas métricas, você ganha a vaga para jogar o suíço, que ocorre no último final de semana de cada mês, né? No sábado, são as rodadas do suíço que você tem que se classificar para jogar através dessas, né? E aí, no sábado, as rodadas do suíço ganhando as rodadas do suíço no domingo tem o top 8 do Mana Traders. Então, esses são os passos para jogar. Cadastra, joga aqui as matches da classificatória, depois tem as rodadas do suíço e depois tem o top 8. Muito bom. Bom, aí, como que a gente joga? Você vai clicar em Play a Match Now. Clicando em Play a Match Now, tem duas opções, tá? Uma delas é o seu oponente vai criar numa sala no mall escrito Waiting, aí você, né, o seu nick, ou você vai criar uma sala no mall escrito Waiting e o nick do oponente. É basicamente isso. E aí você vai lá no Magic Online, né? Vai lá em Constructed. No caso dessa semana é o Pauper, você vai em Pauper, né? Tonalmente Prédice, e vem estar escrito aqui, né? Waiting for e o nome da pessoa ou você cria aqui e escreve Waiting, né? Waiting Tu e o nome do nick do seu oponente que foi pareado lá, tá? Acho que é isso aí, né? Uma dica legal é que você pode jogar com cada partida com um deck diferente, né? Você não tem uma obrigação de cadastrar um deck. Você pode jogar, por exemplo, eu quero jogar hoje de Affinity, só que aí eu quero jogar amanhã de Tron, eu quero jogar depois de Elfos, e você fala, aí eu posso voltar pro Affinity com cartas mudadas, né? Então cada dia e cada match, a cada partida diferente, você pode jogar com um deck diferente. Isso também é bem legal. Sim, é bem bacana, né? Que você pode adequar aí, especialmente se o meta estiver meio maluco, você pode mudar o seu deck dependendo de cada partida. Um recado importante também, Martinez, é que o Mana Trade você não pode jogar 24 horas por dia. Tem um limite de tempo, né? Você pode jogar das 13, aqui o horário do Brasil, das 13 da 1 da tarde até a 1 da manhã. Então, por exemplo, nós estamos gravando esse vídeo agora às 11h48, não sei que horas que esse vídeo vai pro YouTube, mas estamos gravando às 11h48, então se o Martinez clicar ali em Play Match, não vai habilitar, por quê? Não estamos no horário certo. Mas se a gente estivesse no horário certo, ele ia aparecer ali o nick do seu oponente, uma explicaçãozinha, tipo, ó, clique, o seu oponente é o fulano, crie lá no MTGO, no Prats e tal, 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 bonitinho. É, exatamente, ficam todas as informações, como eu falei, ou dos dois jeitos, ou você cria, ou o seu oponente cria. Exatamente. E uma coisa legal também de falar, terminou a partida, Foguete, tem que colocar o resultado em algum lugar? Sabia que não? É automático, tá? Terminou a partida, o Mana Traders reconhece automaticamente o vencedor da partida e já coloca o resultado pra você. E o site já atualiza sozinho sua vitória ou sua derrota ali. Uhum, isso é bem legal, tá? Bem legal, muito bom. Então, acho que é isso. Boa sorte pra todos. Martinez, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado aí por ajudar a fazer esse cadastro e é isso, valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.